Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, muito prazer, eu sou o Ricardo e aqui você ouve as principais notícias do dia sobre o mundo K-Pop E pra começar a edição de hoje, vamos começar aí falando sobre namoro Pois é, faz apenas dois dias desde que foi confirmado aí que o ator Song Jong-gi está namorando uma mulher britânica Assim que a notícia se tornou pública, muitos internautas coreanos começaram a arregaçar as mangas e colocar suas habilidades de detetive em ação Eles logo deduziram aí que a suposta namorada do ator é a atriz Kate Loza Sander Os fãs coreanos encontraram aí várias fotos dos dois juntos em vários casamentos E foi descoberta aí que Kate era a doutora italiana do ator por seu papel no drama Vincenzo Com isso os fãs descobriram que a atriz já tem aí uma filha de 10 anos e resgatou aí algumas fotos da atriz com sua filha Isso dividiu algumas opiniões e alguns internautas disseram que isso não importa Pois ele é divorciado e o que importa mesmo é que eles sejam felizes A agência do ator ainda não se pronunciou sobre quem é a namorada do ator Vamos aguardar né? E você está afim de ganhar aí um moletom? Assim de graça tudo por nossa conta? É bem simples viu? Basta enviar um whatsapp para o número 6199456759 e dizer qual é a melhor música de 2022 Aí na mensagem você coloca o seu nome e seu estado E pronto você já está concorrendo Envie apenas uma vez beleza? Mas lembrando são apenas músicas que foram lançadas nesse ano de 2022 Pode ser também músicas com versões de 2022 Beleza? O resultado sai no dia 31 do 12 às 6 horas da tarde dentro do programa Top Hits Que irá revelar aí as 40 músicas mais pedidas da rádio no ano de 2022 Participa aí não custa nada hein? É só digitar e enviar e pronto Quem sabe você ganha hein? Boa sorte aí pra você E continua da edição Daesang do Big Bang Deixa a Eiji e J-Dragon ainda está em negociação A Eiji anunciou que o Daesang membro do Big Bang não faria mais parte da agência Pois seu contrato havia expirado A agência no entanto enfatizou Abre aspas Nada mudou pois o Daesang ainda é membro do Big Bang Fecha aspas A Eiji também revelou que eles ainda estão negociando as coisas com o líder do grupo O J-Dragon Enquanto o Taeyang o cantor foi transferido para a agência The Black Label Uma sub-gravadora da Eiji No início deste ano Tia Pi também deixou a agência e se tornou um artista livre Ou seja, sem gravadora Ele ainda é membro do Big Bang Então resumindo O grupo Big Bang é da agência Eiji Todos os direitos são deles E por enquanto nenhum idol saiu do grupo Mas sim da agência Bom, essa foi a edição de hoje Não esquece aí de participar da promoção de fim de ano da FMK Hip Hop Hits É bem simples e fácil, hein? É só dizer qual é a melhor música do ano na sua opinião E pronto E torcer aí para você ser associado ou associada Se você quiser ouvir as melhores músicas de K-pop é só acessar FMK Hip Hop Hits.com Eu sou o Ricardo É sempre um prazer ter você por aqui E a gente se vê! E aí E aí E aí